Falta pouco menos de uma semana para o dia de finados e os cemitérios municipais de Palmas já estão passando por melhorias para receber os visitantes. A data, lembrada na próxima quinta-feira, dia 2 de novembro, é marcada por homenagens a pessoas que já faleceram. A capital possui quatro cemitérios municipais, o Jardim da Paz, perto da saída para a Aparecida do Rio Negro, o São Miguel, em Itacoaralto e os cemitérios de Buritirana, Itacoaruçu. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, o cemitério Jardim da Paz começou a receber nesta quinta-feira pintura, limpeza, roçagem, reforma de telhados e no forro da capela, além de reparos nos banheiros. As equipes também trabalham nas outras três unidades. O Jardim da Paz é o maior e possui 9.500 pessoas sepultadas. No dia da visitação, haverá ajuda da Prefeitura para que os visitantes consigam localizar a ala onde está o jazigo doente querido. A pesquisa será através do nome completo da pessoa sepultada. O cemitério São Miguel, em Itacoaralto, possui cerca de 1.600 pessoas enterradas. Em Itacoaruçu, há 743 sepultados e no cemitério de Buritirana existem 154 jazigos, segundo a CEISP. Os cemitérios públicos estarão abertos para visitação das 6 às 18 horas, no dia de finados. Os espaços também recebem cerimônias religiosas durante todo o dia, mas a programação ainda não foi divulgada.